Bem vindos a mais um vídeo da série EmpresaJH Nessa série eu passo para vocês todas as minhas experiências nesses 9 anos trabalhando com infraestrutura Eu já atendi mais de 6 mil clientes e já fiz muita coisa errada em casa de clientes E já vi muitas pessoas também fazendo esses mesmos erros Então para você que é novo e está pensando em abrir uma empresa, trabalhar como autônomo Ou você que já trabalha há anos com isso Muitas vezes você está fazendo isso errado e você não percebeu isso ainda Então é bom você ver esse vídeo até o final para você entender Para as coisas começarem a fazer sentido para você e você ver Putz já fiz isso há anos hein Putz está certo hein Jamil, o que você falou está certo Então é bom você entender um pouquinho sobre isso Para quem não me conhece eu sou Jamil Ranjona Sou formado em rede de computador especialista em antena digital E hoje eu já ajudo centenas de pessoas como eu cujo de como instalar a antena digital Lá tem bastante dicas de marketing, bastante dicas de como você fazer o serviço do jeito certo Sair do nível básico para o nível profissional E esse curso foi elaborado do jeito muito simples, muito fácil Para que todos possam entender e aprender a fazer do jeito certo E aqui também eu quero passar um pouquinho sobre isso para vocês Para vocês entenderem também como que funciona a cabeça de um cliente, a cabeça de uma pessoa Então no vídeo de hoje eu quero passar para vocês como deve ser a qualidade do seu serviço Tem que ser impecável? Como tem que ser o seu serviço? E como você vai diferenciar o seu serviço com o serviço do seu concorrente? Qual o seu diferencial com o seu cliente? A qualidade? Então nós iremos falar tudo sobre isso no vídeo de hoje, beleza? Estou começando a responder essa pergunta aí que eu acabei de fazer para você Isso é muito comum, eu no começo da minha empresa também eu pensava desse mesmo jeito que você Era o que? Já cheguei em cliente e falava assim para mim Jamil, eu estou com o orçamento do fulano de tal e estou com o seu orçamento aqui Os preços são quase iguais e eu estou com dúvida de qual eu vou escolher Qual é o seu diferencial? É a qualidade? Aí eu chegar para o cliente e falar Olha, a qualidade não é o meu diferencial, a qualidade é a minha obrigação O que isso significa? Que o meu serviço obrigatoriamente tem que ser de qualidade Eu não posso fazer de qualquer jeito Chega lá e o cliente fala para mim assim Ah, Jamil, pode deixar esse cabo solto aí, não tem problema não Ah, não Meu, você olha e está vendo que está feio na casa do cliente Você vê que o negócio não ficou daquele jeito Então a qualidade do seu serviço você tem que imaginar assim É... Putz, eu vou querer esse cabo pendurado na minha casa? Eu vou passar todo dia na frente desse cabo aí, né? Não vai ficar legal todo dia olhando para esse cabo pendurado Isso daí vai me dar uma gastura aí, né? Então não é legal Então você tem que sempre pensar como você queria que esse serviço fosse feito na sua casa Que qualidade Eu já cheguei uma vez a fazer serviço em casa de cliente Normalmente casa não tem tubulação para infraestrutura de dados, né? Então, cheguei lá O cara falou Onde você fez o caminho? Falei, fiz aqui, para lá e para cá, não sei o que Mas cadê o carro? Falei, está aí Cadê o carro? Aí, olha lá O cara olhando Nossa, que diferente Por quê? Eu não usei cabo de rede azul Usei cabo de rede branco 90% das casas são brancas, são claras as paredes Então, se eu colocar um cabo azul numa parede branca, ele vai destacar muito Quando é só colocar um cabo branco na parede branca, você nem enxerga aquele carro Entendeu? Isso é um diferencial que você vai fazer do seu concorrente Isso é uma coisa que o cliente olhou e falou Nossa, eu nem sabia que existia cabo branco Você viu o que eu acabei de fazer na cabeça do cliente? Né? Você nem percebeu isso daí Mas o que vai acontecer? Vamos imaginar que esse cliente esteja num boteco Com os amigos dele tomando uma breja, não sei o que Um amigo chega e fala Putz, eu preciso fazer um... Passar um cabo de rede lá em casa, lá Mas, né? Putz, eu não acho ninguém, não sei o que Aquele cara que você fez aquele serviço legal Ele vai... A primeira coisa que ele vai fazer é lembrar do seu serviço Putz, tem um cara que foi lá em casa, lá, fazer um serviço Meu, ele passou um cabo que você nem vê o cabo na parede Nossa, o negócio ficou invisível aos olhos Vou passar o telefone dele pra você Que você liga pra ele É muito bom, não sei o que O cara não pode nem lembrar o seu nome Mas ele vai lembrar do serviço que você fez Porque você deu uma característica, uma qualidade diferenciada Que o seu concorrente Porque se ele fosse lá, ele ia deixar o cabo azul O cara poderia indicar nessa roda de amigos Sobre o cabo azul na parede? Poderia Mas ele não teria história de falar que o cabo ficou quase transparente na parede Ele não ia dar tanta ênfase Não ia dar tanto adjetivos pro seu serviço, né? E adjetivos de qualidade Coisa que o outro que tá recebendo aquele... Putz, o carro deve ser bom mesmo Sabe? Você para e pensa Entendeu? Então é uma coisa simples Mudou pra mim? Não Porque o cabo é o mesmo preço O mesmo preço Esse daqui e o branco Só mudou o meu pensamento O meu jeito de pensar que eu Ando com a bobina azul Porque azul você coloca na... Dentro da tubulação ninguém nem vê Sabe aquele cabo E eu ando com o branco também Não muda nada Ou você pode já começar só a comprar o branco Entendeu? É um diferencial que você vai fazer A cabecinha aqui Quando você faz a cabecinha aqui Limpar O que que custa você colocar aquela... Aquele protetorzinho aqui É 50 centavos Um real Um real Já cheguei em cliente e falaram Nossa, Jamil É um cabo original que você passou aqui? Falei Não Fui eu que fiz esse cabo E na real é original Eu fiz É original É porque tem essa cabecinha aqui Normalmente eu nunca vi os caras Fazendo com a cabecinha aqui Ele só faz com Com RJ45 aqui Transparente E tudo Nunca vi aquela cabecinha É um real a mais 3 centavos Ficou pro saco Por 5 pontos Entendeu? Então é uma coisinha besta Que acaba diferenciando Seu serviço Seu serviço acaba tendo Mais qualidade Aos olhos do seu cliente Seu cliente começa A dar mais valor Ao seu serviço E como eu sempre falo aqui Nos começos do vídeo Quando Quando você deixa um cliente feliz Ele indica seu serviço pra outro Que indica pra outro Pra outro Quanto mais pessoas saberem do seu serviço Mais você irá faturar Então isso Acaba deixando a sua concorrência Inrelevante E seu preço pode ser mais caro Que o dele Mas só pelaquela conversa de boteco Aqueles adjetivos Que a pessoa deu pro seu serviço Na hora que ele tava indicando O seu serviço Já fez aquela pessoa Amar você Sem ela te conhecer Amar sua empresa Sem ela te conhecer Entendeu? Então às vezes é coisa besta Que a gente acaba melhorando O nosso serviço Então é bom você ir na sua empresa Agora Se você tá pensando Começar a trabalhar Na área técnica Ou você ir na sua empresa Que já trabalha Você pensa em alguma coisinha Diferenciada Pra você fazer Igual Eu fui fazer esses dias Um serviço Meu primo tava montando um estúdio Chama Estúdio Blackburn Que é onde eu vou começar A gravar os vídeos lá também Não sei o que Aí lá tem um amigo nosso Que é eletricista também E ele faz tudo lá Quebra parede O cara é um monstro É um monstro Se eu precisar Quebra parede aqui O cara vem no peito Pá O bicho é um monstro E ele faz elétrica também Não sei o que Aí a gente fazendo Uma caixa lá E pegar aqueles terminalzinhos Pra fazer bonitinho Pra ficar no disjuntor Se você colocar o fio direto No disjuntor Você coloca o terminalzinho Fica mais bonito Fica mais da hora Mais elegante Não é que o cliente Ava aquela caixa de óleo Fui maria Que coisa E é igual como eu tô falando Você vai gastar 50 centavos Um real nos terminalzinhos É coisa besta Que diferencia o seu serviço Que o cara olha E fala Nossa O serviço desse cara É profissional E na hora que ele Ele fala Nossa Qual é que é essa Não é pescura É bonito Não é que o cliente Olha Abre Mesmo você cobrando Caro no seu serviço O cara vai olhar E fala Valeu a pena Porque olha Que coisa bonita Não é só Você passar o cabo E fazer funcionar Pro cliente Você tem que imaginar Bonito Como vai ficar bonito Eu posso pegar o cabo aqui Passar ele aqui Dar a volta Dar a volta Na porta Vai ficar o cabo jogado Eu posso vir Pelo cantinho Ele já entra aqui Mais simples Às vezes A gente tenta pensar N umas coisas grandes E o simples É mais fácil E mais bonito Fica um serviço melhor Para o seu cliente Enxergar valor Naquele serviço Ele não tem que Enxergar o preço Ah para passar um cabo Já me cobrou Sei lá 300 reais Mas ele está vendo O preço aqui Ele não está vendo O valor do seu serviço Entendeu E o valor normalmente Você mostra Quando você está Executando o seu serviço O serviço final Que você entrega para ele Aí sim ele vai entender O valor E falar Ave Maria Ficou barato esse serviço Entendeu pessoal Então espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo aí Né Se você é novo Aqui no canal Se inscreva no canal Deixe o seu like Que isso ajuda muito No crescimento No canal Ative o sininho Porque o próximo vídeo Aqui ó É sobre cartão de visita Vale a pena Eu fazer cartão de visita Quantos cartões de visita Eu tenho que fazer Um mireiro Dois mireiros Quanto Que eu tenho que fazer Sair distribuindo Em farol Como que é que funciona Isso daí Então no vídeo Da próxima semana Eu irei falar Sobre cartões de visita Então ative o sininho Para quando esse vídeo sair Você já Ficar ligado E espero que você Tenha anotado Todas essas dicas de hoje Ficou com a dúvida Deixa aqui nos comentários Porque eu irei responder Mas se sua dúvida For realmente boa Eu irei levar ela Para a live Que terá no final Dessa série Eu irei fazer uma live Para responder Todas as dúvidas Que você teve Sobre essa série Então se sua dúvida For realmente boa Eu irei guardar ela Irei anotar ela Para na hora da live Eu responder Essa sua dúvida Beleza? Então espero que vocês Tenham gostado desse vídeo E até o próximo vídeo E ative o sininho aí Porque o próximo vídeo É sobre cartões de visita Beleza? E ative o sininho aí E ative o sininho aí Legenda por Sônia Ruberti